Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Quanto é 2021 dividido por 8? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 2021 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 8 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 8 partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, neste caso ele é 2. 2 é menor que 8, ainda não dá. Pego mais um algarismo, forma-se 20. Como 20 é maior do que 8, eu já começo. Fazendo a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 3 vezes 8 é 24, que passa de 20. Então, o número procurado para começar é o 2. 2 vezes 8 é apenas 16. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 8 é 16. Eu escrevo bem aqui e realizo, então, uma subtração. 20 menos 16 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 2 aí, formando agora o número 42. E aí, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 42 sem passar? Observe que 6 vezes 8 é 48, que passa de 42. Então, o número procurado é o 5. 5 vezes 8 é apenas 40. Então, eu escrevo 5 no quociente. 5 vezes 8 é igual a 40. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Você vai dizer que 42 menos 40 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 1 aí. Formou-se agora o número 21. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 21 sem passar? Veja que 3 vezes 8 é 24, que passa de 21. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 8 é 16. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 21 menos 16 é igual a 5. Até porque 16 mais 5 é 21. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 252. Eu vou anotar bem aqui, 252 e o resto é 5. Beleza! Por exemplo, se você quiser dividir 2.021 livros igualmente entre 8 escolas, cada escola recebe 252 livros e há uma sobra de 5 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou dizendo para você que o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto sempre. É bom você saber que o resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 5. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a partir de agora, a gente baixa o zero. Baixando o zero, formou-se 50 e eu faço a perguntinha normalmente. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 50 sem passar? 7 vezes 8 é 56 que passa. Então, o número procurado é o 6. 6 vezes 8 é apenas 48. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 8 é 48. Aqui está. Aí eu faço uma subtração. Observe que 50 menos 48 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, eu baixo o zero. Formou-se agora 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 3 vezes 8 é 24 que passa. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 8 é 16. Aqui está. Faço, então, uma subtração. 20 menos 16 é igual a 4. Se você quiser continuar com a divisão, você baixa o zero e faz a perguntinha. Será que você consegue deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo do quociente? Bom, eu vou encerrar por aqui e vou me contentar com esse quociente aproximado. Podemos dizer que 2.021 dividido por 8 é aproximadamente 252,62. Por exemplo, se você quiser dividir 2.021 reais igualmente entre 8 pessoas, cada uma recebe 252,62 reais e há uma sobra de 4 centavos. Muito bem! Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, realize essa divisão aqui. Pause o vídeo, faça essa divisão. Ela vai aparecer muito em breve no nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho